Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Paulinho? O homem tá saindo da jaula, ele está retornando. A questão é de que forma, onde ele pode jogar, eu tenho alguns bastidores pra te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? A gente quer bater a meta de um milhão de inscritos, eu conto muito com você. Tem muita gente chegando, agradeço a cada um. Se você ainda não se inscreveu, não tem problema, não custa nada, tá? Se você gosta do meu conteúdo, vem aqui todos os dias e tem muita gente que assiste, a gente tem como pesquisar isso aqui nos Analytics, tem muita gente que assiste e não é inscrito e ajuda muito, porque a plataforma divulga mais, o canal se fortalece, a gente atinge essa marca que é super importante, então é só um pedido meu. Se você gosta do meu conteúdo, bora se inscrever, beleza? Vamos falar do Paulinho? Eu acho que o Paulinho merece uma atenção especial. A gente está falando de um dos grandes ídolos da Fiel dos últimos anos, um cara muito importante nos grandes títulos e que talvez, talvez, vou dizer talvez, tenha ficado junto de muitos jogadores repatriados, rodados, mais veteranos, que não conseguiram performar dentro de um pacote, dentro de um bolo, de que alguns torcedores pudessem torcer o nariz, não para o Paulinho ídolo, mas para o Paulinho atual. Vamos entender quem é esse Paulinho atual, que já era para ter o seu contrato vencido, mas ele precisou ser renovado por mais seis meses, até a metade deste ano, por conta da recuperação da sua cirurgia no joelho, uma lesão gravíssima que ele sofreu, a segunda nesse período de retorno dele no Corinthians. Em 2022 ele sofre uma lesão, fica quase o ano inteiro fora, volta em 2023 e no início do ano, num jogo contra o Argentino Júnior lá pela Libertadores, no final de maio ele sofre mais uma lesão ligamentar e fica o restante do ano afastado. Como a lei permite, ou melhor, exige ao clube que o jogador tenha que cumprir o seu contrato até o final, até que ele tenha plena recuperação, o Corinthians obrigatoriamente teve que renovar por mais seis meses e ainda assim, obviamente, adequando o seu salário, já que ele ganhava um dos mais altos do elenco. Ele aceitou repactuar esse salário até a metade deste ano para entender o que poderia acontecer. Pode ser que ele apenas se recupere, esteja apto para jogar, porque a lei permite isso ao atleta, ele usa as dependências do clube, a estrutura do clube, fica pronto para jogar, o Corinthians não queira utilizar, ele encerra o seu contrato e vai jogar em outro clube. O Paulinho ainda tem idade, 35 para 36 anos, e ele ainda pode, imagino eu, performar. O que a gente tem de informações? Ele já está treinando com o grupo, ele já está teoricamente à disposição, mas sabemos que não joga há muito tempo, quase um ano sem jogar. O time está ajustado, está encaixado, a gente já sabe do 1 ao 11, entre aspas, qual o time que o Antônio Oliveira gosta de utilizar em campo. Claro que o Paulinho poderia agregar, poderia complementar, poderia acrescentar. Inclusive nesse jogo contra o São Bernardo nessa quinta-feira, mas eu acho muito difícil. Eu duvidaria disso. Acho que o Paulinho está sendo preparado para o mês de abril, daqui a 20 dias, quando o Corinthians estreia na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. E aí até junho, a gente vai ter dois meses praticamente, para saber se ele vai ter condições de renovar pelo menos até o final do ano e poder ajudar em termos de elenco o Corinthians. O Rubão tem certeza que ele pode ajudar, postou, fez uma publicação do Paulinho treinando, dizendo que ele vai ajudar, que ele tem trabalhado muito, que ele está sendo muito profissional. E essa é a informação que eu consegui confirmar de bastidores também. Primeiro, Paulinho é um cavalo. Ele trabalha muito sério, muito duro. O cara está todos os dias lá assim, para ficar em forma. Ele está muito empolgado, está desesperado para voltar, está fazendo uma força para ficar pleno e poder apagar um pouco essa imagem dessa passagem em que ele não conseguiu jogar. Essa é a informação que eu tenho. Ele está muito afim, mas muito afim mesmo. E a gente sabe que o Paulinho é um cara que entrega demais. Mas ele chegou a jogar no Corinthians nessa passagem de falso 9, gente. Chegou a jogar de centroavante. E teve um bom momento antes da lesão como primeiro volante. Não sei se vocês vão lembrar, sob comando do Wanderlei Luxemburgo, que tinha encontrado uma posição para o Paulinho como primeiro volante. Pela saída de bola que ele tem, pela liderança que ele tem, ele estava funcionando ali. Até porque o Corinthians tinha alguns jogadores ali do meio para frente, o Juliano, o Renato Augusto e tal. Como é que você encaixaria o Paulinho naquele time? O Lucha resolveu colocar o Paulinho de primeiro, depois que ele foi descobrir o Moscardo. Mas até a lesão, o Paulinho estava bem ali de primeiro volante. Porque assim, primeiro, questão física ele tem. Porque é uma posição ali que exige um pouco mais. Mas o cara vai no atalho, né? Ele consegue tendo uma boa proteção, ele consegue apenas cercar, ele não precisa ficar correndo atrás de zagueiro, dependendo da estrutura tática que você tenha. E é um cara muito inteligente para jogar. Ele vem treinando nessa função, como primeiro volante. Mas, mas, conversei com algumas pessoas que me disseram que ele também vem conversando com o Antônio para ser utilizado mais à frente. O que isso quer dizer? Que ele pode ser uma alternativa para o Ranieri, para o Maicon, para o Garro e para o Yuri Alberto. Sim. Ele também vem conversando com o Antônio. A gente está falando de um Paulinho em outro estágio de carreira. Excelente cabeceador. Um cara que gosta de fazer muitos gols. Que pisa muito bem na área. E que tem muita força física para fazer o vai e vem. Não sei, obviamente, com a mesma desenvoltura que ele fez nos seus áudios momentos. A gente tem que entender. Ele está bem fisicamente, ele está muito disposto, ele está afim. Mas é óbvio que ele não é mais nenhuma criança. Então, você tem que ter uma estrutura para isso também. Mas ele é um cara que vem conversando com o Antônio para ser uma espécie de coringa. E poder ser utilizado em qualquer uma das faixas do campo. É óbvio que nesse primeiro tempo, primeiro momento, ele não vai ser titular. Eu acho que até dificilmente, a menos que ele chegue jogando aquilo que ele sabe. E aí, ele desbanca qualquer um. O Paulinho, a gente sabe, com a bola que ele tem. Se ele jogar perto do que ele jogava, acabou. Acabou a farra para os outros. Porque ele joga demais. Mas a gente sabe que o Ranieri está muito bem na função. Sabemos também que não há um segundo volante substituto para o Maicon. E eu diria mais, não há nem um primeiro substituto para o Ranieri. Você não tem dois jogadores da mesma função. O Fausto Vera não é nenhuma coisa, nem outra. Então, não dá para contar com esse argentino. O Paulinho, se começar a frequentar banco de reservas e virar uma opção, acabou, gente. Você tem uma solução, caso o Ranieri não possa jogar, para entrar no segundo tempo. Para ser um cara para circular um pouco mais a bola. Ter a qualidade de pisar na área. Ficar um pouco mais próximo se o time estiver atacando. Ficar um pouco mais resguardado se o time estiver se defendendo. Ser uma alternativa de bola aérea. Se o time precisar de um gol, colocando lá o Pedro Raul e ele para atacar o espaço. O Paulinho vai ser um polivalente, como ele sempre foi. Um versátil jogador alternativo. É isso que o Paulinho vai se transformar nesses próximos dois meses. A questão é, vai fazer tanta diferença a ponto do Corinthians ter que renovar com ele até o final do ano? Ou realmente ele frequenta alguns jogos, o Corinthians entende que ele encerrou o seu ciclo e ele se recupera da lesão, joga mais algumas partidas e vai embora. Esses próximos meses serão decisivos para isso. Comentem aqui o que vocês estão achando da volta do Paulinho e a expectativa de vocês. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau!